Música Galera, tô com o Cláspilet na área com mais um vídeo aqui para o canal de um tal galera Seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou mostrar aqui para vocês, tá galera, os benefícios quando você adquire, quando você compra o passe aqui, tá galera Beleza, deixa eu só tirar aqui dessa tela aqui, tá mano, eita, espera, deixa eu tirar disso aqui, ó Esse aqui é meu personagem, beleza, eu não limpei aqui a casa ainda, tá galera Porque eu quero gravar um vídeo bem bacaninha mostrando para vocês como é que funciona Mas para quem está iniciando no jogo aí não sabe, né, que dá para a gente poder estar limpando essas coisinhas aqui que tem no mapa, né galera Por isso que está essa baguncinha aqui ainda, e a casa da árvore, eu não vou tirar não, mano Por hora, eu gostei dela aqui, galera, deixa nos comentários aí se você tirou essa casa da árvore Se você curtiu, eu curti ela aqui, mano Minha casa ainda está bacaninha, eu vou focar ainda nela, tá E se liga nisso, mano, grande sal para o grande rico, tá galera O rico aqui, ele é o... É, aqui ó, tipo, cadê, 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 amigus Vamos clicar em amigos aqui que fica melhor, tá mano Beleza, ele, mano, ele comprou, me ajudou aqui a comprar o passe, tá galera É que não dá para ver as informações dele aqui, né mano Beleza, mas o grande salve aí para você, ele está no nível 55 já do passe A gente está no servidor aqui, galera É no... é Minas Cooler, né, no 1008, tá Eu decidi entrar nesse servidor E o acampamento aqui que a gente está, galera, é este daqui, tá Ó, Bonit Dark, tem uma galerinha aqui, beleza Tá, grande casquinha, grande sal para casquinha Rica, o Yaro, o Rico, beleza Tamo juntos aí, mano E se você quiser participar da campanha, é só mandar a solicitação, ó Bonit Dark, tá A gente está jogando aqui todos os dias Tá se divertindo bastante Bem legal E eu comprei aqui o passe hoje, tá E decidi trazer para vocês aqui As recompensas aí, tá É, mano, foi mó malabarismo para eu comprar esse aqui Que eu estou jogando na versão da Steam, tá Aí eu fui comprando aquele site lá do Rei dos Coins Nossa, tem um problema no site, tá, galera Nossa senhora Eles teve que devolver o valor para mim, né E tudo mais Aí eu fui, entrei no emulador e comprei Beleza E agora a gente vai ver É que eu estou bem inicial ainda, tá vendo No level 15 O Rico já está no level 55 já do passe, tá, galera E olha as recompensas que a gente vai receber aqui agora, tá Pode obter uma vez por dia Essa recompensa aqui Vamos ver qual que é essa recompensa, hein, mano Olha lá, ó, tá Sem plaquetinhas de boa, tá, galera Esse aqui a gente ganha todos os dias aí, tá E aqui dá para a gente reclamar todos os prêmios aqui Que eu evoluí até agora, né Olha o tanto de coisa, mano Sensacional mesmo, tá Olha aí, galera Desafio completado Olha o tanto de coisa, mano Sensacional, tá Vamos abrir essa caixa aqui Fica para 500 ali Olha, planos Nossa, mano Isso aqui Caramba, grande e rico, mano Brigadão mesmo, tá, velho Olha isso, cara Sensacional, mano É interessante mostrar isso aqui Para quem tem a dúvida Se vale a pena Comprar ou não Olha, tá Vale lembrar que Ele é um pouquinho O valor dele ali Diferenciado Para quem está acostumado aí Com o valor do passe Do last day, né, galera Porém, a gente vai estar analisando Esse vale Aí, ó Olha o tanto de coisa que vem, cara É falar que isso não vai ajudar É mentira, né, velho Falar que não vai ajudar É mentira Nossa, mano Estou me sentindo rico E é rico Olha isso, tá Então, limites aqui Temporada 1 Conforme a gente vai evoluindo A gente vai ganhando mais aqui, tá Nossa, velho Olha isso Tá A gente vai preso Nossa, cara Sensacional mesmo, tá A gente está com 105 aqui, ó Tá Para poder estar pegando Toda essa recompensa Eu vou analisar certinho aqui Para ver o que eu vou pegar, tá Porque pelo que eu estou vendo A gente tem que evoluir É que está tudo em outra Deixa eu ver ali Abre, progter, tá Beleza Objetos Placa de armadura Eu vou guardar isso aqui Eu já ia pegando aqui já, ó Tá Mas eu não vou não, ó Tá vendo, ó Isso aqui é são caixas Tem a chance ali De estar ganhando armaduras Tá Beleza Aqui as coisas É que minha câmera está na frente, tá Deixa eu ver se minha câmera está na frente Vocês estão vendo Cadê Vocês estão vendo ali Ah, dá para ver sim Tá Cadê Sai daí, ó Sai daí, ó Bonitinho Caraca, é para cá Tá Mas dá para ver certinho Ali o Braganet Isso ali, tá Beleza E cadê O que mais Isso Opa, deixa eu tirar aqui Que é que estou no aniversário do Steam Aqui são as recompensas Os projetos, né Aqui a caixa também Ganha 500 pontos De talento Tá Aqui é 1000 de prata Tá Esse daqui a gente vai ganhar Esse recurso aqui, né Beleza Aqui é uma caixa Que a gente pode estar ganhando Essas recompensas aqui também Beleza E tem esta roupa aqui Passe glorioso Level Level 100 É 50 Quando a gente fecha Pega esse conjunto aqui, né Cadê Olha lá Passe glorioso Conjunto Muito bom Tá Então está ali Classificação aí Que a gente está Sem classificação nenhuma Tá, cadê Eu estou no 15 Olha Vamos ver se o rico Ele está por aqui, cadê Esse aqui está no 55 Acho que ele aparece, né Cadê, cadê, cadê É, não está aparecendo aqui não Umbrella Estranho, né, mano Beleza Acho que a classificação aqui É diferenciada, tá, cadê Beleza Olha aí Tá E agora vamos farmar Caraca Sensacional mesmo Roupeira Vamos ver se liberou Alguma coisa aqui pra gente A mochila nova Tá Vamos colocar a mochilinha Eita Pega, doidera Que ficou legal Ficou bonito e legal Isso daqui, né Valeu Gostaram, cadê Beleza É, que mais que a gente tem por aqui Peraí Tem mais uma coisa que liberou A gente não viu Vou fazer acessórios Acho que é só isso Só, né Beleza Porque ainda está clicando aqui Para eu poder ver alguma coisa Mas provavelmente Não é isso não Tá, roupeira Tá, vai lá Explica aqui O que que está O que que está tendo aqui, mano Eu já, já vi Já vi Já peguei Será que tem mais alguma coisa Aqui atrás Deixa eu ver A máscara Tá Não, aqui não tem mais nada Vai liberando conforme A gente vai evoluindo aí, né Beleza Bem legal Pelo que eu vi Eu vou esperar Para ver se alguém Eita Está causando estragos Ali Ali Dá Vamos lá Marcou um local Bora Vamos aqui por perto Tá Vamos ver se a gente encontra Esse recurso aqui Porque é bom para vender Né, galera Ah, não tem Nossa, o que que está tendo aqui Está cheio de zumbi, mano Beleza Deixa eu dar uma olhadinha Como é que está aqui É para cá Que a gente tem que ir, tá Beleza Deixa eu sair desse local aqui Que está infestado Olha o tanto de zumbi Doideira Eita Olha isso Olha o cachorros É o bolinho, né, galera Grande bolinho Vamos lá E galera Se está chegando no canal Através deste vídeo aqui Já considere aí, mano Deixar o likezão Para fortalecer, tá Se inscreva aí Marque as notificações Para você não perder Nenhuma novidade, tá, mano Porque aqui é sensacional A gente sempre está trazendo Conteúdos aqui Desse e de outros jogos Aí também Beleza Então se você curte Esse tema assim De sobrevivência Você vai curtir bastante Aí o canal, tá Beleza Eu vou conversar aqui Com a galera Para ver se eu libero O grupo do Dark Nautas Né Para a galera Estar entrando E interagindo Sobre este jogo Que a gente criou Para poder estar Falando sobre o O Project, né Project Island Só que aí ele meio que Que faliu e tudo mais Né Deixa eu comer um breguinete Isso aqui Não tem mais atualizações Então a gente pode estar liberando Era o grupo do clã Então a gente pode estar liberando Mas tem aí na descrição, tá O grupo Família Survival Que a gente conversa Sobre qualquer outro jogo, tá Então eu quero criar um só Para esse daqui mesmo Beleza Tá Deixa eu mandar mensagem aqui Para ver se ele desaparece Beleza, galera Vou esperar eles aparecerem aqui Tá, mano Subiu todo mundo, mano Mandei mensagem Subiu todo mundo Aqui é um ótimo local, tá Aqui Achei Achei A balgita aqui Beleza Beleza, mano O negócio está bem na minha cara Ali, entendeu A balgita O negócio É até o nome da pedra Beleza Beleza Então aqui a gente farma bastante É, mano Vocês estão olhando Beleza E bastante É, só que falou Que tinha bastante couro Aqui também Só que eu achei Um outro localzinho Que eu vou mostrar Para vocês aqui agora Tá, galera Então acompanhe até o final Que eu vou mostrar Um outro local Esse aqui eu também curti Já vou marcar esse local Aqui, tá Ó, já vi aqui Tá, galera Na ilha Ilha Schooler Tá Nessa partezinha aqui Pode ver que não está tendo Muitos zumbis aqui Para estar atrapalhando a gente Né Isso é muito bom Beleza Só que a carne mesmo Vamos explorar um pouquinho Aqui, galera Para ver se eu encontro Eu não estou encontrando muito, não Onde eu fui lá Parece que tinha mais, tá Ali, ó Ele tem um pouquinho ali embaixo Vamos lá fazer a eliminação deles Estou precisando de couro, cara Couro, né Que nem a galera Fala ali os chifres Eita Para armar chifre, doida Olha aí, galera Tá pego, né Que tem bastante, tá Olha aí, ó Toma Bonitinho, manso Tá, galera Vamos farmar tudo isso daqui Cara, o jogo está sensacional, tá O jogo está muito bom Tá, eu vou trazer Vídeos separados Assim É, como farmar Bastante Opa, cadê o meu cachorro, tá Como farmar Bastante É Qual que é o nome lá, mano Caramba Esqueci o nome Esqueci o nome, velho Do É Caramba Caramba Esqueci, velho Deixa eu colocar aqui, ó Esse daqui, tá Resina, tá Esqueci o nome, mano Bastante resina Beleza Mostrar todos os locais Assim bonitinhos Para vocês Deixar na playlist Para quem não sabe Tem a playlist aí Do game, tá Na descrição aí também Para você poder estar interagindo Caraca Tem muito aqui mesmo Beleza Só que no momento Opa Eu estou precisando mesmo É de Pronto Estou precisando mesmo É desse couro, tá Tá pensando Vai tratar É precisando de couro É daqui Rapaz, doido, né Meu Deus Ó, mas aqui é um local Bem bacana Curtiu, olha o tanto De bauxita e ar ali Realmente tem razão, tá Ó Bem bacana aqui o local E tranquilo, né Galera Beleza Pode isso daí Agora vamos lá Para o outro cantinho Deixa eu só farmar um pouquinho Isso daqui, é Tá O legal desse jogo aqui, galera É justamente isso A gente consegue estar É Farmando É tão legal O farm Neste jogo aqui A vegetação Falando para que eu estou jogando aqui também Pela Steam Gritante A diferença da Steam Da versão do celular É óbvio também, né Mano A Steam é como se A Steam é uma versão de PC, né Só que ele dá para a gente poder estar jogando aí Junto com a galera do celular Beleza Então, olha aí Marcação desse local Bacana Gostei Tem um outro aqui, galera Que eu marquei Eu fui ontem Tá Que Agora Deixa eu ver Acho que foi por aqui Acho que foi bem nesse cantinho Vamos lá Ver se a gente encontra bastante lá também Certo Chegamos aqui, galera E olha E olha aqui Logo de cara Já temos Ó Já temos Bastante Tinha um baú ali Vai estar lá dentro, tá Depois a gente pega Beleza Logo de cara, galera Olha o tanto que já Aparece aqui, ó Tá O javali Vamos ver quanto que a gente vai conseguir Aqui é muito legal Mano Eu vim aqui ontem Falei Caraca, mano Eu só parei de farmar Porque já tava tarde Beleza Eu falei Ah, mano Depois eu volto aqui Gravo um vídeo mostrando aqui Então a gente consegue Ó, o urso Ai, cara É o zumbi ali Matou junto, tá Olha o tanto Tá, ó Cervos Mano Interessante demais Eu ter trazido isso pra vocês aqui, tá Galera Então já considera deixar o likezão aí Pra fortalecer Tá Poxa, zumbi isso aqui O que é isso aqui? Tá Cadê os bonitinhos, mansos Beleza Ó lá Brau Ó, tem mais um urso ali, galera Tem uma parte que tem bastante javalis Ó lá Ó lá Nossa É sensacional, tá Beleza Tá correndo ali Deixa o Deixa o zumbi interagir com eles ali Não vindo pra cima de mim Tá bom, tá Deixa eles ali, né, galera Ó lá Eita, pega Olha lá Olha o bonitinho, mano Com a máscara dele Eu tô começando a ficar Com fome de novo, né O urso Cara, muito legal, tá, galera Vamos ver aqui Deixa eu fazer uma outra marcação aqui Deixa eu ver se a gente tá próximo Ah, gente Não é aqui, não Pera aí, pera aí Onde que a gente apareceu aqui? Não, não é aqui Pera aí Aqui é legal, mas não é aqui não Pera aí Deixa eu colocar aqui Minas Cooler Tá A gente não tá nem perto, tá Ó aqui A gente apareceu ali dentro Não, 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 não Deixa eu ver se eu consigo ir até aqui Ó, vamos pra cá Mas muito legal ali, ó Deixa eu ver se eu consigo ir pra Direto ali, tá É porque conforme a gente não liberou aquela parte ali Eu marquei no meio Aqui, galera Ixi, a gente apareceu no mesmo lugar No mesmo lugar Vou ter que ir andando pra lá, tá Beleza? Não tem problema não Ó, tá pertinho ali Deixa eu colocar a motoca aqui, galera E a gente vai lá, né Deixa eu ver se eu consigo Cadê? Vamos por aqui Vamos pegar a motoca aí De motoca até lá Depois eu acho uma nova Uma forma mais fácil De poder estar indo ali Beleza? Aqui pegou Acabou pegando De surpresa Mas pode ver que até O caminho aqui Que a gente tá Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó o tanto Que a gente tá encontrando No meio do caminho aqui Beleza? Nossa Seita, pega Deixa eu ver se eu Vai, vai, vai Cara, sensacional Tá, galera Esse game aqui, mano Eu tô curtindo pra caramba Tá, meu Deus? Beleza? Vamos chegar lá Aquela parte que mostrou Ó o tanto que já tem aqui No meio do caminho Tá vendo? Ó, ó, ó A gente já pode até ficar por aqui, ó Mas vamos lá Vamos lá A gente já pode até ficar por aqui Vocês viram ali, né? Vocês tão vendo no mapa aqui, né, galera? É, no mapinha ali em cima ali Que tá mostrando os baús No meio do caminho, tá? Ó, tem Eu liberei essa Ah, eu não liberei Essa partezinha aqui, tá? Deixa eu aproveitar Que eu tô aqui, galera Pra ficar mais fácil Da próxima vez, né? Beleza? Olha aí Vamos liberar essa parte Aqui já tem até um baú ali Depois eu pego ele Ó, já vamos aproveitar Que até cai E a gente pega ele, né? Deixa eu ver se eles mandaram Mensagem aqui Mandou não Beleza, eu mandei time Mas eu mandei o salvão pra eles, né, mano? Eu acho que eles Não tão jogando agora Beleza? Eu entrei Tava jogando até agora, né, mano? Na hora que eu entrei Eles saíram É embaçado, né, cara? Beleza? Deixa eu ver se tem o bobo aqui Cadê, cadê, cadê? Ó, eita, dois Ah, que chama Galera do sucesso Boa Boa, boa demais, tá? Beleza? Deixa eu colocar a motoca Ela já saiu dali, né? Vamos continuar o nosso caminho até lá Se a gente consegue passar tranquilamente por aqui, tá? O baú, acho que a gente tem outro baú ali, né? Vamos lá Será que a gente consegue passar por aqui? Acho que tá fechado, hein? Tudo, 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 tudo Uh, uh, uh Vai ter que passar Não sei se a gente consegue passar com a motoca É piloto, rapaz Oxi Que bacana, galera Minas Cooler Caraca, velho Ó o Boninho O Boninho tá, mano Não bate essa Olha lá Atenção, rapaz Olha lá ele olhando Eita, pega Que susto, mano Que isso? Uma armadilha, velho Tadinho do Polinho Que isso? Caiu o negócio em cima de... Foi isso mesmo, galera? Olha Mas chegamos Nossa, mano Caiu o negócio em cima de mim, galera Deixa eu mandar a mensagem aqui Caraca, galera Acho que caiu o seu armadilha lá em cima O armadilha em cima de mim, mano Tá? Aí, mas chegamos aqui no destino que eu falei pra vocês Onde tem muita Mas muito couro Olha aqui, ó Entre outras coisas Tá vendo, galera? Eu encontrei esse local aqui, mano Fenomenal Vamos paramar um pouquinho aqui Pra ver se a gente consegue bastante Couro entre outras coisas Beleza? E já considere deixar o seu likezão Se você não deixou ele até agora Tá vendo, ó E ó que eu nem tô perto da marcação onde eu fiz, tá? Aqui eu achei bem legal Já tem mais um pouquinho ali Então tem os javalis Mas eu acho que tem os bodes Cadê? Tem javali Ó, bode espalhado Tá? Faz a eliminação deles aqui, ó Beleza? Olha o bode, tá? Beleza? Ó os bodes É lotado, galera Eu vou ficar farmando aqui Praticamente o dia todo Pegando bastante desses materiais E depois eu vou produzir o que eu tenho pra produzir Né? E o que sobrar depois eu vou vender Pois esse daqui Ele vende muito rápido, galera Na loja, né? Vende muito rápido A galera não tem É... Quer comprar, né, galera? Acaba no... Tá acabando a gasolina ali Ou eu não entendi muito bem? Não tem problema Depois a gente recarrega isso daí Olha aqui, galera Olha isso, mano Olha isso Olha o mapa Beleza? Ó, já era Posso ficar por aqui, galera Farmando aqui, ó Beleza? Olha aqui Olha aqui, galera Tá vendo? Ó, ó, ó Ó o ícone Ó o ícone Cheio Tá lotado, galera Isso aqui Ó, tem um boss ali Nossa, tem um boss ali, tá, galera? Só que é perigoso Toma cuidado Ó Tem um boss ali Batendo em alguém ali, cara Ah não, é o... É o besouro e um urso Tá vendo, ó? Beleza? É um urso pequeno ainda Aquelas formiguinhas Deixa eles ali tretando ali, tá? Beleza? Então aqui a gente consegue Bastante recurso Ó mais um bode ali, galera Beleza? Ó, a gente consegue Bastante recurso Bastante carne É um local aqui Não vou dizer seguro Né? Mas Bastante legal aqui Pra gente poder tá farmando Tranquilamente Sem muito Zumbi atrapalhando A galera Atualmente não tá sabendo muito Então a gente consegue Tá vindo aqui nesse local Tranquilamente Beleza? Então é isso, mano Eu vou finalizando por aqui Pro vídeo não ficar muito longo Porém, esses tipos de vídeo Eu gosto pra caramba De fazer vídeos longos Assim E pelo que eu observei Também vocês curtem Né, galera? Esses tipos De gameplay Assim Deixem nos comentários Ó, raposa Tá vendo? Deixem nos comentários Se você curte, né? Vídeos mais longos Assim Sendo que esse jogo Aqui em específico Ele já é bacana Assim Uma gameplay Desta forma Tá vendo? Ó, vamos ver o quanto Que a gente produziu Aqui até agora O quanto que a gente conseguiu Quer dizer Você não quer ter muito mais Né? Vocês tão vendo, né? Eu poderia tá seguindo adiante Aqui, ó Deixa eu mostrar o local Mais uma vez pra vocês Tá vendo? É nessa parte aqui Tá? Vamos um pouquinho Vamos até lá Deixa eu colocar aqui Marcar Vamos até ali Tá? Que ali é um local Bem afastado mesmo Né, ó Vamos ver se a gente consegue Mais lá ainda Aqui a gente acabou parando No meio do caminho Porque já encontrou O que tava procurando Né, velho? Cara É muito sensacional Tá bacana demais Deixa eu ver se eu consigo Ir por aqui, né, galera? Porque pelo que eu tô vendo Acho que por aqui não vai não Né? Tem uma montanha ali na frente Doideira Deixa eu ver se eu consigo Passar por aqui, ó Tá? Se a gente consegue Pelo outro caminho ali Ali vai ter uma Tem um rio ali, né, cara? Pela estrada aqui, galera Que fica mais fácil, né? Deixa eu ver se eu consigo É, mano Tem uma montanha, cara Será que eu consigo subir Essa montanha, cara? Nossa, velho Olha isso, galera Eita Pega, doideira Eu bolinho Não dá não Não dá não Eu desconfiei desde o princípio, tá? Eita, pega Agora travou aqui Fecha, rapaz Desconfiei desde o princípio, tá? A gente vai ter que ir Na modo Moda antiga mesmo Pelo Sai daqui, mano Beleza? E tudo Ó, ganhamos 300 plaquetas Ali, matando Esse boss ali, né, cara? Beleza? Mas tá aí a marcação A gente vai É, vai por aqui Tá vendo? A estrada aqui, ó Vai por aqui, pá Vamos ver se a gente consegue ali, ó Vamos ver Ah, caramba Não quer deixar eu ir sozinho, não, né? Beleza? Deixa eu fazer um corte Vamos até lá, cara? Ah, cara I've marked a spot Fica doido Vocês viram ali, mano Ó o tanto Ó o tanto Que tá no meio do caminho aqui Tá vendo, galera? Beleza? Agora aqui já é um pouquinho Mais perigoso, né? Mas ali, aquele cantinho ali Ele é bem Ó Beleza, cara? Nossa, mano Sucesso, tá? Deixa eu ver se a gente consegue Passar pela essa linha do trem aqui Eita, pega, mano Olha isso, velho Será que não tem outra imagina aqui, não? Espero que não, né, cara? Eu acho que eu tô Pelo caminho Ah, daqui, velho Tá? Eu já vim pro deserto, tá, cara? Então eu já passei Pelo outro caminho aqui, mano Não é que não Achou, galera Espera Eita, dois Beleza Olha aí, ó Agora eu consegui É que com a motoca Ela é bem mais difícil, né? Então a gente consegue Formando aqui, tá? Cadê? Tá vendo? Essa marquinha aqui Deixa eu ver se eu costumo Ó, já tem mais aqui Tá vendo? Ó o javaliz aqui Aqui é bem mais tranquilo Aí fica um pouquinho Afastado das minas Cooler, né? Ó, olha lá Ó, javaliz pra cá Tá vendo? E aqui já não tem Tanto zumbi Isso foi bem aqui Que eu achei A estação cena Tá Tem ali embaixo também Onde a gente tava Ó, a estação ali embaixo Tá? Beleza? Aí você pode estar Se aventurando aí, tá, galera? Curtiu, mano? É, tem pouco combustível Era isso mesmo Que eu tava avisando Naquela hora, tá? Curtiu, galera? Deixa o likezão aí Pra fortalecer então, mano Beleza? É, tem Opa Tem o O, a camp aí também Pra você poder tá entrando aí Beleza? Interagindo aí com a gente Ó, tá vendo? Ó, o tanto de farm Que a gente tem por aqui Beleza? Deixa eu ver se eu consigo Chegar até ali, ó Eita, nós chegamos Eita, pega Que eu acho que não dá Pra gente subir não, tá? Deixa eu ver se a gente Consegue subir até ali Ó, as saposas lá Onde a gente fez Aquela marcação Tá vendo? A moto tá acabando O combustível, mano Depois eu chego na base lá Aqui já não dá Pra subir mais Desce Beleza? Então tamo junto nessa Tá, galera? Aqui não dá pra subir mais, tá? Beleza? Ó, bem bacana Ter a visão Inteira aqui do local Ó, tem até uma raposinha Que eu vou fazer Eu vim pro fim do mundo Acho que nem dá pra matar Mas aí Vem cá, vem cá Vai sair correndo Daqui a pouco, tá? Beleza? Deixa eu voltar lá pra casa E olha aqui, galera É, antes da finalizar Tá? O Rico apareceu Nossa, ele tá lá embaixo, mano Deixa eu ver se eu consigo Chegar mais próximo dele ali Eita, pega Galera O negócio tá mostrão Finalizar ali Fica apareceu agora, mano Deixa eu ver se eu consigo Aí, vamos por aqui, ó Minha gasolina Minha gasolina tá acabando Beleza? Ele tá farmando aqui É que... Opa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, motoque Vamos lá, motoque Vamos pegar Cortar caminho por aqui, ó Azul bizarro Olha ele liga, galera Beleza? Olha ele lá Agora sim Bacana Bonito Legal Vamos ver o que ele tá fazendo aqui Nossa, velho Nossa Olha lá, ele lá Tá atirando Tá atirando na galera Eita, pega Olha o Rico ali chegando É isso aí, garoto Olha lá O que ele tá Ele tá atirando aqui Beleza? Olha o bonitinho, mano Esse ali, ó Deixa eu ver se eu consigo Interagir com ele aqui, ó Olha lá Eita, eita, eita Aplaudi Eita, cadê ele, cadê ele Subiu, subiu, subiu Olha lá Tá aqui farmando aqui Grande Rico, mano Obrigadão a ele que apo... Ó Olha o esquino bonitinho, mano Acho que tá com o chifrinho também, mano Beleza? Sucesso, tá? Deixa eu ver se a gente consegue aqui, ó Aqui pelo menos ele tá quietinho E aqui também onde ele tá farmando Tem bastante baú Entre outras coisas aí, beleza? Sucesso demais, tá? Vou ficando por aqui Tamo junto Grande abraço E... Fui!